Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim trazer uma excelente dica para quem não consegue testar o HD de uma forma tão fácil. Eu tenho um excelente programa aqui, o nome dele é HD Tani. Ele faz o teste do HD, verifica se tem setor defeituoso e se tem algum aviso no HD. Então se você está pegando o HD de alguém, se você quer testar o seu HD, ver a saúde dele, baixe esse aplicativo aqui, esse programa e já testa, tá bom? Esse aqui ele é gratuito, tem a versão dele paga, que é a versão Pro, mas não há necessidade para você testar o HD, esse aqui você consegue trabalhar tranquilamente, tá bom? Então eu vou deixar na descrição, depois de você baixar ele é só você instalar no seu computador. Eu vou abrir como administrador aqui para fazer a instalação, tá? Você pode fazer a instalação. O bacana é que dentro desse programa não tem nenhum programa escondido, sabe? Quando você vai baixar, eu vou pedir para ele criar na área de trabalho um ícone. não tem nenhum programa junto com ele, tá? Então pode baixar tranquilamente. Vou pedir para já abrir ele. Olha só o que ele mostrou para mim aqui, ó. Eu tenho o meu HD, no caso aqui, meu SSD. Eu tenho um HD externo, tá? Eu tenho o leitor de cartão, tenho o cartão de memória e tenho o meu pendrive também. Você clica em cima de quem você quer ver. Aqui você tem informações dele, tá? Você vai ter informações de tudo que ele suporta. O tamanho dele, capacidade, o número de série do HD também vai mostrar aqui. Aqui você tem saúde. Esse campo aqui, você faz o seguinte. Clica nesse campo e você vê aqui do lado se está tudo ok, tá vendo? Se estiver tudo ok, tá? Perfeito HD. O status dele vai estar verdinho aqui, ok, tá? Aqui no canto é para ele escanear erros, tá? Então, se você quiser, se ele tiver algum problema óbvio, evidente, você pode clicar em Quick Scan e aperta Start. Ele vai fazer o escaneamento dos clusters, dos setores do HD. E se tiver algum danificado, ele vai marcar em vermelho aqui. Se você quiser fazer o mais profundo, você destica essa caixa aqui e você clica em Start. Ele vai escrever, ele vai fazer a leitura de um por um, tá? Aqui tem a velocidade que ele está escaneando. Esse que eu estou escaneando agora é um SSD. Então, a velocidade de leitura dele é muito mais rápida, tá bom? Se eu for escanear um HD, ele vai demorar muito mais, tá? Eu vou parar e vou verificar outros discos que eu tenho aqui. Ele está mostrando para mim aqui, ó, que a temperatura do meu disco, 128 graus, Celsius, é muita coisa. Aqui está muito quente esse disco aqui. Só que esse SSD aqui, ele apresenta essa temperatura errada mesmo, né? No caso desse Corsair Force 3, ele apresenta a temperatura errada. Eu vou colocar aqui em outro HD, no caso aqui, ó, o Seagate Expansion. Esse aqui é um HD externo que eu estou usando, tá bom? Então, aqui eu tenho as informações dele. Eu tenho aqui a saúde dele também. E no HD externo, muitas coisas não vão mostrar. Então, se você quiser ver 100%, eu até deixei, coloquei um interno para a gente ver a diferença de um interno e do externo. Se você quiser ver 100%, você tem que testar um HD interno. O externo, nem todos os HDs vão dar para ver todas as informações, tá bom? Então, sempre um HD interno, você consegue fazer um teste 100% de velocidade e tudo mais. Esse primeiro teste aqui é um Bankmark. Esse aqui, ele vai mostrar qual que é a velocidade de leitura Start. Ele vai mostrar a velocidade de leitura, de transferência, tá vendo? Do HD. No caso desse meu aqui, ele está com a velocidade de transferência média de 150, 140, tá vendo? É uma excelente velocidade para você trabalhar com o Windows. Se o HD tiver 50, 40, 30 interno, tá? Não USB. Então, provavelmente ele está muito lento e o Windows vai ficar lento por conta do HD. Por que eu falo que não dá para testar no USB? Porque se você usa o USB, às vezes o HD está com velocidade boa. Só que o cabo USB impede que ele use 100% da velocidade dele. Então, para você ter todas as informações e para testar a velocidade da forma correta, você tem que colocar no interno, tá bom? É a forma certa de você fazer o teste no HD. Quando terminar aqui, ele vai te dar a média, tá? Da taxa de transferência. O mínimo que ele alcançou e o máximo que ele alcançou também, tá? Pode acontecer nesse gráfico aqui, dele ter umas quedas, uns picos, como teve aqui agora, mas também umas quedas. Essas quedas não são boas. Se a queda vir até aqui na parte de baixo, significa que provavelmente no acesso do Windows, no uso do Windows, ele vai chegar a travar, ele vai chegar a não conseguir fazer a leitura do disco. Ou seja, se ele dá quedas ultrapassando os 50 MB passando para baixo, né? Ele baixando de 50 MB, provavelmente esse HD para sistema não é o HD que está bom, tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço. Ah tá, só mostrar aqui para você, também dá para fazer o teste, né? Em leitores de cartão, tá? E em pendrives. No caso, você pode fazer o teste no pendrive, no leitor de cartão de velocidade, normalmente, por quê? Porque no caso aqui, ele já é USB, então não vai mudar nada. Aqui eu tenho esse pendrive SanDisk. Esse pendrive da SanDisk é um pendrive normal, 2.0. Tá ligado na porta 3.0, mas ele é 2.0. E a média da transferência dele é de 30, né? Em torno de 30 MB. Ok? Mudando aqui, ó, eu tenho um cartão SD. E esse cartão SD, ele é um cartão SD Ultra. Nota que a diferença do cartão SD já salta de 70 MB de velocidade, ou seja, é muito mais rápido um cartão SD. Só que não é um cartão SD comum, é um cartão SD classe 10, o que deixa ele mais rápido do que um pendrive USB 2.0. Um abraço, muito obrigado, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e a gente vai aprendendo junto. Obrigadão, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho